Olá família, eu sou a Sheila, técnica pedagoga do SACI conosco e hoje trago mais uma atividade do programa Criança Feliz. Já conhece a brincadeira Seu Lobo? Ela trabalha os movimentos corporais e socialização e é para crianças a partir de 3 anos de idade. Funciona assim, um jogador é escolhido para ser o lobo e se esconde. Os demais de mãos dadas caminham cantando. Vamos passear na floresta enquanto Seu Lobo não vem. Então o lobo aparece e corre atrás das crianças. Quem for pego primeiro será o próximo lobo a se esconder. Curtam, compartilhem e ativem o sininho para receber as nossas notificações. Um abraço!